Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se já teve bloqueio emocional. Se sim, como que ligou com ele? Ah, sim, já tive. Já tive, às vezes fico bloqueada e não sai nada. A melhor maneira é deixar passar. É ir passear, dar uma volta, passar até uns dois ou três dias a ir à praia, ouvir passarinhos. É muito importante ouvir passarinhos. Eu gosto de ouvir passarinhos. E talvez seja o melhor. Há momentos em que nós estamos cansados. Reparem, quando se escreve para crianças ou jovens, é preciso também não estar num estado de feminismo. Eu acho, eu acho que escrever para crianças e para jovens triste não é bonito. Eu acho que os jovens, as crianças e os jovens merecem toda a alegria do mundo. Então é deixar passar. que depois chega essa vontade, essa disposição no exercício. Luísa, primeiro a Brenda, eu queria que a Brenda dissesse qual é a série dela. a turma, falasse, se possível, um pouco sobre essa experiência de estar aqui conversando com a autora aqui. Você aqui em Recife, no Recife, em Casa Amarela. Ela lá em Funchal, na Ilha da Madeira, território português. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência. Você que já participou de outras edições aqui, conta um pouco aí. Deixa eu abrir aqui o teu microfone. Olá, novamente. Eu sou do Primeiro F. e a experiência é muito legal, muito interessante. Eu gosto bastante. Olha, eu já estive no Recife e é uma cidade lindíssima. Eu gostei muito do Recife. E tem uma praia linda. Por isso, Brenda, quando estiver com bloqueio, é ir à praia. Mas gostei muito de conhecer e espero que um dia a gente consiga estar juntas e poder contar mais coisas ali do Recife. Pois é. É difícil perceber... Brenda, é difícil perceber o meu português de Portugal? Ah, sim. Mais ou menos. Ela vai treinando. Já tivemos a oportunidade de trazer autorias portuguesas de Angola, de Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, todos esses lugares, eles chegam carregados de muito sotaque. Ou de uma... E imagino que a gente também tem o nosso sotaque. E é isso, são os portugueses. São os vários portugueses dentro de uma língua, dentro desse grande guarda-chuva que é a língua portuguesa. Olha, especial demais aqui. E eu já... Eu iria fazer isso no final, mas eu me lembrei agora da Dalila Telesveras, que foi quem te apresentou a esta ação aqui. Então, agradecer. Porque aí a gente vai... Como diria, eu gosto muito do poema Tecendo Amanhã, do João Cabral do Melo Neto. A gente vai lançando um canto de gala a outro. E é exatamente essa costura, essa tecidura, e essa oportunidade riquíssima que a gente tem de te trazer para cá, para um espaço de uma biblioteca escolar pública no Recife. Seria inconcebível a gente pensar isso numa outra conjuntura, mas cá estamos. Então, agradecer. E a Dalila Telesveras é nascida aqui na Ilha da Madeira e é uma poetisa extraordinária, mas também uma ativista do livro, porque ela faz tertúlias, faz tertúlias, é também de uma grande generosidade em relação aos outros autores e é uma pessoa fantástica. É uma pessoa fantástica. E uma poetisa, então, de primeira linha. Mas é verdade, aquilo que estava a dizer, que nós temos estes nossos diversos portugueses. Eu gosto muito de José de Alencar. E José de Alencar dizia como é que o meu português, como é que eu posso falar o mesmo português que está habituado a comer a maçã e a pera se eu estou habituado a comer a jabuticaba e a goiaba. E isso é muito bonito porque mostra que estes diversos, que a nossa língua também é, também está ligada aos sabores e está ligada às cores e está ligada à paisagem humana e está ligada aos homens. Mas que nos permite, mais ou menos, entendermos. que é somente, que é sessenta que as limpa